Mesmo quando o mundo pede um pouco mais de calma E a revolução te pede, mas não tem as armas A vida não para Enquanto o meu teletrabalho pede pressa Lá fora tem coronavírus, fico em casa A vida é tão cara Mesmo quando o mundo já nem sabe o que é o capital E fazem carreata com a bandeira nacional Não acreditam na ciência Mesmo quando o mundo pede um pouco mais de calma E a revolução te pede, mas não tem as armas Eu sei, a vida não para A vida não para não Paciência Lenina Paciência Não há muito tempo A vida não para não A gente não pode A gente não pode Obrigado.